Povo abençoado do Brasil, esse momento que estamos vivendo, onde o presidente da república está hospitalizado, ainda como fruto daquela facada violenta em 2018, eu vou rapidamente traçar aqui um paralelo do fato que aconteceu com Bolsonaro e do assassinato da vereadora Marielle. Não sei se vocês estão observando ou observaram, no caso da vereadora, a pressão da mídia capitaneada pela Globo, temos que descobrir o mandante do crime, e é verdade, tem que se descobrir sim, mas vamos lá, vamos ser honestos, se fosse um vereador da direita não estavam nem aí, vários vereadores foram assassinados e não estão nem aí. Agora, pasmem, não fizeram, em relação ao caso de Bolsonaro, 10% do que fazem até hoje no caso de Marielle, o caso de Bolsonaro é enquadrado na lei de segurança nacional, gente, não teve pressão sobre STF, sobre OAB, a Globo não pressionou, a imprensa que na sua maioria esquerdopata não fez nenhuma pressão. Agora imagine, se um candidato da esquerda sofre um atentado por alguém da direita, minha gente, o mundo ia desabar, ninguém da imprensa falou dos vínculos de Adélio com a esquerda, nem o partido que ele já foi vinculado, silêncio total, a OAB rapidamente pediu, entrou com uma ação para que o sigilo do advogado desse assassino não fosse quebrado, a OAB, que é dominada por esquerdopatos, uma vergonha, e o Supremo Tribunal Federal, que se mete em tudo, no Legislativo, no Executivo, lavou as mãos, põe-se o Pilatos, não, não, isso aí não tem nada a ver com a gente não, um crime de segurança nacional, que a Globo, a Globo Lixo, não deu 10% de notícia como deu no caso de Marielle, quem é que pagou esse advogado, quem é que é o mandante ou os mandantes, ou esse cara tinha dinheiro e cartões, quem é ele, tá? Isso é uma vergonha, é uma safadeza, para vocês verem o nível da imprensa parcial e da OAB, que só se move se o caso for a favor de esquerdopatas, essa que é a verdade. Eu vou terminar aqui meu vídeo, né? Desejando aqui que Deus dê saúde total, em nome de Jesus, unindo a minha oração, oração de milhões de brasileiros, ao presidente Bolsonaro, declarando, segundo a palavra de Deus, que em nome de Jesus a injustiça não vai prevalecer, corruptos, homens perversos, ladrões, não vão prevalecer na nossa nação, no tempo de Deus, na hora certa, essa gente vai ser desnudada. E eu quero dizer que o meu próximo vídeo é a CPI da safadeza, parem de enganar o povo brasileiro, vai ser a minha palavra. Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus dê saúde ao nosso presidente.